Cornetinhas tocando Aê Opa, pessoal do Youtube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo A quarta parte de Mega Man X3 Ou Mega Man X3 pra Super Nintendo A série que está sendo Produzida em colaboração Aos dois anos do canal Rogério Fábio do Youtube Beleza? Episódio anterior Derrotamos o Túnel Rhino Pegamos a arma dele E agora nós vamos seguir aqui com a aventura Então, para o episódio de hoje Eu vou nessa fase aqui Mas você vai falar Cara, eu já vou aqui Porque tem um item aqui que vai ser o primeiro dia que eu libere ele Pra me ajudar em algumas coletas durante Os oito Mavericks Então eu já vou aqui pra já liberar esse item Beleza? Bora lá Blast Hornet Beleza, bora pra fase dele Pode dar uma musiquinha que eu até acho interessante Acho legalzinha a música A gente tem que tomar cuidado aqui desses bichos Que eles vão atrapalhar um pouco a nossa subida aqui Beleza Que provavelmente a gente vai encontrar subchefe nessa fase aqui Nossa, eu cai bem em cima do inimigo Isso eu já estava com medo de acontecer Olha, acho que tem um Fzinho É, tem Beleza Aqui vai ter um primeiro subchefe aqui pra fase Que é um holograma aqui Que vai ser feito Algum que tinha lá no Mega Man X2 Tinha alguns subchefe assim É só te dar uns tiros dentro Tá indo aqui de boa E ele foi Bora seguir a fase aqui Beleza Seguindo sem nenhum problema A fase não é Que nem um bicho de sete cabeças Beleza Sem tomar tiro Aqui ó A gente está essas caixas Aqui já colocam a Tornado Fang Então vai ver que ela vai ganhando acesso A algumas áreas aqui Que estão fechadas Beleza Beleza Aqui ó A gente vai cair aqui em segurar E aqui ó A Hide Armor presa Aqui, tá vendo Tá Então assim Existem quatro Hard Armors Diferente Mais três além dessa Que eu estou usando agora Só que por mais que você pegue As outras Hard Armors Você não vai poder Utilizá-la Se não liberar Esta aqui Tá Então por isso que eu já pego Essa Hard Armor aqui E já deixo ela liberadinha Tá E as outras Assim que eu conseguir Pegar as outras Eu já vou poder Habilitá-las Tá Essa armadura Não vai habilitar Só a armadura Vai habilitar O pedestal Onde a gente pode carregar As Hard Armors Nas fases Tá Eu vou mostrar Apesar que assim Já passou um Eu acabei não citando Mas depois Para passar Para o outro Na próxima fase Eu dou um toque Para vocês Do que eu estou falando Beleza Aqui a gente tem Que destruir Essas caixas Porque essas caixas Elas vão Elas estão sendo Transportadas E elas vão parar Numa outra fase Então a gente vai ter Que destruir Para quando a gente Chegar nessa outra fase Elas não vão estar Bloqueando o caminho Tá É importante Que a gente destrua Essas caixas Aqui Com a arma normal Também dá para destruir Tá Se você acessou Com o robô Com a arma normal Carregada Você destrói Mesmo com a arma normal Sem para carregada Também Então Destrua essas caixas Todas Elas vão para Uma outra fase Para fechar E tirar o acesso Que a gente tem Em alguns itens Tá E se você não conseguir Fazer você vai ter que Voltar aqui Só para fazer isso Tá Se você não conseguir Fazer isso agora Você vai ter que Voltar nessa fase Revisitar Só para realmente Fazer essa parada Das caixas Acho que a gente vai Enfrentar um subchefe Aqui Ah, ele não veio Nossa, que bom Beleza Então já que ele não veio A gente vai seguir Aqui Legal Uma boa Beleza Beleza Eu tinha dado uma gaffe Aqui Ali naquele No trem Ali naquele buraco Eu passei direto Direto no buraco Beleza Aqui a gente chega No chefe No blast hornet Beleza Bora enfrentar ele Aqui Sem mais delongas Chefe Não diga-se De passagem Não é um chefe Muito legal De se enfrentar Beleza Eu prefiro ficar bem pertinho Dele Aqui Porque quando ele ataca É mais fácil Para desviar Do ataque Das abelhas Pera que agora Das abelhas Das vispas Ele vai mudar O padrão Dele agora Beleza E aí Consegui Quase Eu fiquei até quieto Agora Porque eu achei Que eu ia morrer Ahn Ahn Beleza Mais um chefe Derrotado Puta Eu esqueci Uma coleta Que merda Fui querer rápido Eu perdi Esquecendo Bom Agora já foi Agora já foi Não Eu esqueci Agora não lembro Se eu esqueci Se eu não Bom Depois Na hora das coletas Eu faço isso Se eu esqueci Ahn Então galera É isso Eu vou finalizando por aqui Espero que você tenha gostado No final do vídeo Sempre aquela ajuda Que eu peço No final do vídeo Se você gostou E quer ajudar o canal Comente Compartilhe Favorite E curta o vídeo Isso ajuda demais E você não precisa Mais do que isso Para ajudar Tá Isso Com isso Já está me ajudando demais Beleza Se você já viu O vídeo até aqui Para mim Já está ótimo Tá Então Curta Meus vídeos Lá na Elision Guides Curta a página Da Elision Guides No Facebook Curta os canais Do pessoal Que posta comigo Lá na Elision Que são canais De qualidade Eu recomendo E os canais Da galera Que está na minha box Aí também Tem muita gente De qualidade Com conteúdo Bem diversificado E que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Sempre voltados Para game Para a gente Que é gamer Mas com conteúdo Às vezes Um pouco Diversificado Um pouco Diferente Do meu Alguns fazem Reviews Análises Vídeos de vlog Então assim É uma coisa Bem diversificada Que eu acho Que vai atrair Você em algum momento Beleza Então é isso aí Vejo vocês No próximo vídeo Amanhã Fui Vídeos de vlog